E aí meu alicrinho dourado, matou a vontade de comer mi verde? Esse mi tá gostoso? Gostoso é pouco minha filha, esse mi tá uma delícia Tá mais deve tá mesmo? Esse mi tá cheiroso? Tô ouvindo o cheiro daqui Quando acabar de estender minha roupa no varal, vou comer uma espiga também Tem um monte ali na panela, eu tava comendo esse mi verde Que tava pensando no negócio Que negócio? Já que meus desejos tão se realizando, agora eu tô com desejo é de um milhão Não tinha migrante lá não Os mi que tão lá tá tudo grandinho Da próxima vez que eu for lá, eu vou ver se eu acho uns mi maior E trago pra você pra realizar seu desejo do milhão Infelizmente o milhão que eu quero não tá havendo não minha filha Uai, entendi foi é nada Como assim não tá havendo? Que milhão é esse que você tá querendo? O milhão que eu quero é um milhão de seguidores Lá no Instagram É tão difícil assim ganhar um milhão de seguidores lá? O que você tem que fazer? Eu tô fazendo, uai Eu tô despistando aqui, nunca eu tô despistando, eu tô pedindo Aí que ó, os meninos Me segue lá no Instagram Me ajudar a chegar num milhão Ô, mano Pede esse também Quem sabe eles não merecem, senhores Ó, os meninos Vocês não facilitam não, viu? Vocês seguem o Edinho Conta pra eles Qual que é o arroba, Edinho? O arroba é Edsteodoro1 Fala com eles, mãe Edsteodoro1 Edsteodoro1 Segue, fala, mãe Segue ele Edsteodoro1 Fala pra me seguir, mãe Edsteodoro1 Fala pra eles Fala pra eles